Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV11 aqui ó, super forte cara, um ataque muito da hora Se você pegar a moral de utilizar esse ataque, você passa o carro em qualquer CV11 Mentira! Se você gostar, não esquece de deixar aquele like maroto aí, seu like ajuda demais Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos Porque sempre eu tô trazendo novas estratégias, o que vai te ajudar demais Eu vou mostrar aqui como que é executado, os cuidados que deve ter pra utilizar esse ataque Mas tendo os cuidados necessários aí cara, e usar certinho é GG Espero que você goste aí, que posso te ajudar aí você imitar demais O Diogo, PTzou essa vila com um drag bate Drag bate é um ataque muito forte, você sabendo utilizar, você dá PTI ó, facilmente em qualquer CV11 Só que você tem que ter alguns cuidados pra utilizar drag bate, principalmente onde você vai entrar Onde vai utilizar o armocego, sempre observa antes de você utilizar E não entrar com os dragão numa lateral muito grande Você entendeu velho? Senão eles vão espalhar e vai dar merda A entrada, sempre observa onde você pega o máximo possível de todo mago e dispersor Porque se você entrar de frente pro dispersor assim, igual nessa lateral aqui ó O dispersor atrapalha demais, igual aqui ó Sempre tenta fugir deles O Diogo fez um suicide Ele usou um DG elétrico aqui ó Não tinha antiaérea, o DG elétrico limpava isso aqui Ele usou o gole de gelo pra tancar aqui essas defesas Ele abriu esse muro Usou o rei e a rainha Ele limpou aqui né, o rei veio pra cá E a rainha entrou Pra pegar essa TI e essas defesas ó Porque pegando aqui ó Já vai dar um direcionamento ó Vai ficar só esse caminho aqui pro dragão entrar Ele fez a entrada aqui ó Fugindo o dispersor E pegando ó Três torres do mago E fica estreito ó Sempre é bom entrar num lugar bastante estreito assim ó Porque quanto mais o bonde ficar junto Melhor pra você utilizar a fúria O poder gordião pra pegar todos E aqui ó Ele utilizou o balãozão aqui ó Ele usou o balãozão aqui pra pegar essa antiaérea E já tanca essa torre do mago E só ficou essa torre do mago aqui ó Aí o que que ele fez? Jogou uma fúria E congelou E entrou com o feitiço do moncego E entrou com o moncego aqui ó Na fúria pega rapidão ó Joga uma fúria e congela E essa área aqui ó Não tinha torre do mago E essa TI tá alvo único E sempre é bom ó cara Se for igual que alvo múltiplo Aí já não dá Usou outra estratégia Tem muitas estratégias diferentes aqui no canal aqui ó Só você olhar a playlist e ataque de CV11 Eu vou deixar no final do vídeo e a playlist Então basicamente é isso É dar o direcionamento pro dragão Pra ele entrar numa área estreita E sempre eliminando as torres do mago E cuidado na hora de utilizar os moncegos Não deixar a torre do mago irritar Porque se irritar A merda tá feita Vai ripar todos os moncegos e já era Vou mostrar aqui ó Pra você ter uma ideia de como que é utilizado Se você não é acostumado a usar É só você ver aqui ó Como que é executado Você já vai ter uma ideia de como utilizar Ó O DG elétrico aqui ó Foi bem sacado ó Porque ele irritando aqui Ele vai pegar aqui ó Tá vendo ó Nesse vão pra cá aqui ó Onde vai entrar com o moncego O dragão Já não vai ter condição ó Já vai ficar bem direcionado Usou o rei Um gole de gelo pra tancar ó Pra poder abrir o muro Se for TI múltiplo Tem que congelar a TI Joga um gelo Porque senão vai ripar os Os Quem E aqui ó Já pegando aqui Já vai dar o direcionamento E já vai eliminar as defesas importantes A TI Ele não vai conseguir pegar essa besta Mas ela tava terrestre Não vai atrapalhar muito O importante era pegar essa TI Ó Vai conseguir pegar a TI aqui ó Entrou com o dragão ali Uns balãozinhos Pra eliminar essa antiaérea Senão ia ficar chateando E aqui pegando a antiaérea Já dá o direcionamento também ó Ó Tá vendo ó Ficou um caminho estreito Pro dragão entrar ó Ó Já entra com o bonde O gordião Chegando aqui mais na Vai entrar aqui na Na vila Já joga uma fúria Só tem duas fúrias Vai utilizar só uma aqui ó Ó Usou a fúria ó Tá vendo Usou o poder do gordião No hit da águia E ó Vai entrar com o balãozão aqui ó Já pra pegar essa antiaérea E já distrair essa torre do mago Já elimina essa outra torre do mago Ó Agora ó Fúria Gelo E os mocegos Rapidão ó Fúria Gelo E mocegos Ó Já vai eliminar aquela outra antiaérea E já vai pegando essa defesa aqui ó Ó Aqui ele deu um azar cara Tinha um tornado bem aqui Olha Olha que azar Ripou todos os mocegos Olha que dó Fala sério cara Onde tava o Quase que Que dá merda o ataque ó Ripou todos os mocegos ó Mas o tanto que Que é top Que é forte Que ainda vai dar PT ó Mesmo O tornado Ripando os mocegos Trollando aí geral E vai fechar ó Ó Tá vendo ele entrou Fugindo dispersou Nenhum dispersou Chateou Conseguiu dar um direcionamento né Pra ficar bem estreito Pros dragão entrar Eliminou As torres do marco Balãozão aqui ó E a sacada do mocego aqui ó Fúria Congele E os mocegos O azar dele Que não fosse Os mocegos Tinha sobrado os mocegos Tudo ó Tinha sido bem de boa Mas isso aí não tem como A gente prever né Como é que o cara vai saber Que tinha um tornado Bem ali E vai passar o carro Então cara Pode utilizar Só você treinar Se você não é acostumado Usar Pede desafio No seu clã E dá umas treinadas aí Que Você pegar a moralzinha E você vai Petezar geral Então é isso aí ó Dá um Dá um direcionamento Pros dragão Pra uma área Ficar Não muito larga Estreita assim Que O bonde entra bem Junto E Cuidado na hora De utilizar o mocego Eliminar as torres do mago Entrar Sempre nas costas do dispersor E já era É fortíssimo esse ataque Olha as tropas Essas daí ó Mas isso aqui Essas tropas aqui Não é padrão Por exemplo O QM Também tem layout Que vai dar pra você Dar um direcionamento Sem precisar entrar Dentro da vila Não vai precisar Usar QM O O DG elétrico Talvez tem layout Que você não vai precisar Usar o DG elétrico Que já dá pra você Dar um direcionamento Aí você já Leva mais balão Leva mais dragão A ideia do ataque é essa aí ó Só muda alguma coisinha né Igual o QM O DG elétrico Talvez não tem necessidade Aí você já Acrescenta mais dragão Ou mais balões Então é isso aí ó Ataque muito da hora Cara Esse ataque é fortíssimo Só você dar uma treinada aí ó Se você pegar a moral de utilizar Você vai dar PT facilmente Não esquece de deixar seu like aí Seu like ajuda demais O crescimento do canal Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Compartilha aí com a galera E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau Tchau